Olá, você sabia que o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de direitos são chamados pela doutrina de discriminantes em branco? Por quê? Seguem a mesma linha, o mesmo formato das normas penais em branco. Lei precisando de um complemento normativo. São normas permissivas, o estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular de direitos são normas permissivas que dependem de complemento anunciando os deveres e os direitos do cidadão. Por exemplo, qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrante delito. É um exercício regular de direito. O artigo 23 do Código Penal é complementado pelo artigo 301 do Código de Processo Penal. Um abraço e até o próximo vídeo.